Começando, pessoal, o nosso unboxing de seis anos de Capitão Nigiri. Vocês não sabem o trabalho que está dando para fazer esse negócio, gente. A lista de pedidos do Capitão Nigiri eu andei coletando alguns dados do pessoal que estava procurando algumas coleções. Essa lista foi desativada, a gente estava entrando em contato com muita gente, não estava recebendo retorno, a gente estava gastando um tempão danado entrando em contato com as pessoas e a gente não estava recebendo muitos retornos, acho que a lista até ficou um pouco desatualizada. Então muita coisa que eu mostrar aqui alguém possa estar procurando, mas a gente acabou desistindo. A gente vai fazer um outro sistema, inclusive, já está sendo desenvolvido um novo sistema para a gente ter um controle do que as pessoas estão procurando, do que as pessoas estão oferecendo para a gente comprar e a gente vai ter um controle bem melhor dessas informações agora em 2020, espero eu, mesmo, né? Mas vamos lá. Lembrando que todos esses produtos já estão disponíveis lá no site e estão com um preço bem bacana. O preço vai aparecer aqui no rodapé, tá? Nesse preço que aparecer no rodapé você ainda pode aplicar o cupom CAPSESTO, que é o cupom do mês de janeiro, que vai te dar 10% de desconto em qualquer compra, exceto lançamentos recentes e pré-vendas, tá? Esse cupom não funciona para esses produtos, mas serve para bookcase, saquinho... Ah, e o Tibi também não funciona, tá? E quem paga à vista aqui no Capitão Nigiri, ganha mais 5% de desconto, mas se você quiser usar o seu cartão de crédito, a gente parcela até 3 vezes sem juros, tá certo? Mas pagando à vista você tem um total de 15% de desconto. Antes de começar então a mostrar os produtos, agradeço ao meu amigo Vitinho. Hello! E aí, show! E aí? Você tá aqui dando uma força, porque para organizar tudo isso aqui vai ser punk. Quero agradecer também ao Arthur Ribeiro, um cara que tá dando uma força danada aí para o Capitão Nigiri, para o Isaac também, outro editor que tá cuidando aí dos vídeos do Capitão Nigiri durante esse mês de janeiro, porque tá muito punk, eu tô resolvendo muita coisa e eu super precisava aí dessa força para o canal Capitão Nigiri estar ativo e eu estar aqui agora mostrando para vocês mais de mil mangás. Gente, tem tanta coisa rara aqui, vocês vão sair no tapa, tá? Mas que vença mais rápido, porque é assim que funciona aqui no Capitão Nigiri. Quero começar então o vídeo de hoje mostrando essa coisa raríssima, gente, Honey Clover completo, os 10 voluminhos. Inclusive os volumes 9 e 10 estão fora desse lac, porque eu comprei do 1.8 e o 9 e o 10 eu tirei da minha coleção para completar e vender aqui para vocês, tá? Já tá disponível lá no site. Tenho 5 primeiros volumes de High School D vs. D, esses aqui estão avulsos lá no site. One Punch Man, do 1 ao 6 também, estão sendo vendidos avulsos. Esse pacotão aqui com 7 volumes de High School Full Color, que é uma edição totalmente colorida, uma edição bem bonita, vale a pena, mas lembrando que ela não tem final, tá, gente? Uma coleção completa dos saudosos meio tanco, Shaman King, aqui tá um pedaço da coleção, tem outra parte ali, Shaman King completo, mas eu tenho um pacote do 1 ao 28 de Black Butler. Olha o tamanho disso aqui. Super raro isso aqui, muito difícil. Essa aqui já não é tão rara assim, mas também difícil de conseguir. Blood Lead completo, disponível no site. Todos eles já estão nos saquinhos dos colecionadores de quem eu comprei, mas quando a gente envia, caso você compre, a gente envia com os saquinhos atualizados do Capitão Nigiri. Inclusive, aproveita, hein, gente, saquinho, Capitão Nigiri super indicado. Steins Gate completo, com os 3 volumes. Pacote de Blue Exorcist do 1 ao 17. Esse aqui, inclusive, até tem que atualizar o cadastro, porque eu coloquei acho que é do 1 ao 14. Mas enfim, Blue Exorcist do 1 ao 17. Temos duas coleções completas de Beuzebue. Veja um só. Esse aqui tá... Todos eles estão só mais amareladinhos, é tudo muito bem conservado. Super bacana. The Seven Deadly Sins do 1 ao 26. Pacote The Seven. Esse aqui é difícil, viu? Tem os volumes de The Seven que estão muito difíceis. E aqui tem uma parte de uma coleção de Yu Yu Hakusho, que eu tenho certeza que a outra parte tá por aqui. Mas enfim, já vamos pra segunda caixa do nosso unboxing. Nessa próxima caixa aqui, temos alguns volumes avulsos de Blade. Aqui tem os volumes 2, 9 e 8. Eu sei que tem mais alguns... Enfim... Evangelion The Iron Maiden completo. O restante da coleção tá por aqui. Essa é a primeira vez que eu tenho essa coleção. Princess Killala do 1 ao 5. Elf and Light completo. Chutaram o tripé, gente. Foi mal. Sonado OK completo. Mais uma coleção no estoque. Essa aqui eu não lembro se é High School vs. Di avulso do 1 ao 7. Ou se é um pacote completo e misturou aqui. Mas... High School vs. Di. Esse aqui, volume único. The God's Lie. Muito bom esse. O clássico, claro. Ghost in the Shell. Esse aqui tá lacrado. Seton, lacrado. E esse bom da Conrad, ele tá até com a fitinha, sabe? O obo. Chama de obo lá no Japão, se não me engano. Mas enfim. All You Need Skill completo com dois volumes. Lembrando que essa coleção vai aparecer no nosso feed. Fiquem de olho. Quem tá acompanhando o nosso feed tá ficando bem legal. A DIN, pacote do 1 ao 8. Pacote de KKX, do 1 ao 19. Um box de Speed Racer, lacrado. Um pacote de CDZ Kanzenban, do 1 ao 9. Lobo Solitário, do 1 ao 4. Esse aqui tá avulso no site. Novo Lobo Solitário, também avulso no site. Vamos para... Aqui tem um pacotão daquela edição... Klikanzenban, vamos assim dizer, da Conrad. Vejam só a edição definitiva, que foi cancelada pela editora Conrad. Tá até o volume 16, que pega o... É o Vegeta? É o Vegeta aqui na capa? Acho que é. Parece. Não? Tô viajando. Enfim, a edição de Dragon Ball. Um pacotão de Freezing, do 1 ao 25. Também, esse já tá disponível no site. Não pretendo colocar mais volumes nele. Pokémon Red, Green, Blue, volumes 1 e 2, lacrados. A Guerra, volume 1, avulso. Tigre Dragão, aqui tá do 1 até o 1... 11? É, isso mesmo. Do 1 ao 11. Kingdom Hearts, a edição que foi cancelada pela editora Abril. Kanpai, da mesma autora de Gravitation. Se eu não me engano... É, da mesma autora de Gravitation. Da editora New Pop, também tá lacrado. O Livro do Vento, de Jiro Taniguchi. Isso mesmo, um mangá de samurai, de Jiro Taniguchi. Achei muito interessante isso aqui. Eu li, comprei baratinho, pra minha coleção. O Mito de Arata, da mesma autora de Fushigyugi. É, isso mesmo. Mesma autora de Fushigyugi. Colégio Feminino Bijinzaka. Um shojão comédia ali, de... Acho que são Harajuku Girls, parece. Deve ser, mas enfim. Completo em 3 volumes. WALL-E e Stitch no Japão. Também estão avulsos lá no site do Capitão. Então, esses dois estão avulsos no site também. Phantom Blood, 1 e 2. Lacrados, vale lembrar. Little Witch Academia, volume 1, lacrado. E Irregular at the Magic School, volume 1 também, lacrado. A Princesa e o Cavaleiro Completo, meio tanco. JBC, isso aqui é antigo, antigo, antigo. Epa. Otomental, completo em 2 volumes. Pi vs Pi. Cursinho da Sedução, Bijoujuku. Completo em 2 volumes. Esse aqui é Angry, da editora Conrad. Completo em 6 volumes. Rust Blaster, da mesma autora de Black Butler. Slayers completo, com 17 volumes. Galisme, completo com 6 volumes. Onegai Twins, volume 2, avulso. A coleção completa tem 2 volumes. E esse aqui é Inuneko, da mesma autora de Love Junkz. Uma comédia erótica. Love Junkz é uma comédia erótica que eu curto. Nossa, isso aqui eu nunca vi. Jen, as Justiceiras. Cara, nem me toquei que isso ia passar pela loja do Capitão. Nunca recebi um negócio desse. Blue Dragons, volume único. Um pacote de Terraformers, do 1 ao 20. Esse aqui eu tô vendendo bem baratinho, né gente? Zelda Ocarina of Time. Esse aqui tá avulso e tá usado, tá? Mas ele tá bem conservadinho até. Tem uma marca de grampo aqui, mais ou menos. Quem tiver interesse pode pedir mais imagens pelo WhatsApp do Capitão Nigiri. O link tá aqui na descrição do vídeo. Mais um pacote de Danny Angel. Esse aqui tá do 1 ao 14. Esse aqui eu tô vendendo avulso. Made in Heaven, completo em dois volumes. One Ordinary Life, da Stint, editora Savannah. Savannah Mangá. Cowboy Bebop, completo, com seis volumes. Um pacote de Ultraman, do 1 ao 9. Love Hina, edição antiga, completo. E tem o Love Hina Infinity. Eu vou até conferir se tem os adesivos aqui. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tô pegando no pé de todo mundo pra colar o adesivo. Parece que eu fui o único colecionador que colou os adesivos de Love Hina Infinity. Quem já colou aí os adesivos de Love Hina, deixa nos comentários, porque vocês são corajosos. Vocês são bravos guerreiros do Esquadrão Nigiri. Cara, é o First Love, completo em dez volumes. Blood Sea, do 1 ao 4. E eu tô vendendo junto com os contos da Décima Sexta Noite, completo em dois volumes. Então o pacotinho com seis tá disponível lá no site do Capitão. Ultramaniac, completo em cinco volumes. Guerreiras Mágicas de Rayart, edição antiga da editora JBC. Tá bem baratinho lá no site do Capitão. One Punch Man, pacote do 1 até o 16. Ele tá todo lacrado. Ring ou Chamada, da editora Conrad. Wolf's Reign, completo em dois volumes. The Werenive, um Jossay muito, mas muito bom. Panini, por favor, lance mais mangás com esse aqui, viu? Que é muito bom mesmo. Esse aqui é bem rarinho. A Enciclopédia, a lenda de Son Goku, Dragon Ball Z. Tá? É um data book aí que a Conrad lançou. Rock in Heaven, completo com oito volumes. Fumon Sagashite, completo com sete volumes. A série Princesai, completo aqui, o pacote, com sete volumes. Afro Samurai, completo em dois volumes. Gin Saga, Dual 3, infelizmente um título cancelado. E Delivery Service of Corpse também cancelado, mas eu adoro essas capas de delivery. Coleção completa de Lovely Complex, com dezessete volumes. Codigueso Pesadelo de Nonali, eu estou vendendo junto com o Contra Ataque de Suzako. Então aqui são sete volumes. E aqui nessa caixa, tem esse último aqui, Otomental, um título infelizmente cancelado. Com sete volumes nesse pacote da editora Panini. E aqui o restante dessa caixa é uma coleção completa de Fairytale. E quem comprar a coleção completa de Fairytale leva de brinde esses dois aqui ó. Fairytale Gaiden 1 e o Zero. Ambos lacrados, tá? Good Luck, um mangá em inglês. Não conheço esse aqui. Aqui são os volumes 1, 2 e 4. Taro Café, completo. Greens Mangá, completo. Brave 10, volume 8 avulso. Um pacote completo de Samurai X. Já estou mostrando uma parte aí para vocês. É que são 56 desse aqui, né? MP Deep Cycle, do 1 ao 13. Também está disponível lá no site. Alguns volumes avulsos aqui. Blood Plus Yakou Jushi. Zucker Lacrado, da New Pop. Dead Boy Detectives, volume... Acho que é volume único, se não me engano. E O Maestro, volume 2. Todos esses avulsos. Dead Man Wonderland, volume 1, avulso. Um pacote completo da edição antiga de Full Metal Alchemist. Estou mostrando uma parte aí para vocês. Tem mais um tanto que vai sair aqui da caixa ainda. O Maestro, volume 1. Lacrado também. Estou vendendo avulso. O Jardim das Palavras. O meu favorito do Makoto Shinkai. A coleção que eu falei para vocês. Que eu jurava que era em português. Mas não, cara. Peach Girl, em japonês. Olha só, cara. BTX, completo. Com 16 volumes do mesmo autor de CDZ. Esse aqui eu lembro que eu comecei a colecionar. Mas não curti. Aí eu parei. Achei zoado. Estou falando de mouse. Não fez meu tipo. É um etizão. Gente, olha isso aqui. Tsubasa, avulso. Vários volumes. Aqui tem os volumes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 51, 52, 53, 54. Caricano avulso. Quem está precisando completar aí. 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e o 21. Todos avulsos lá no site do Capitão. Vamos para a última caixa do nosso unboxing. Vamos continuar aqui, gente. Tenho então um pacote lacrado de GTA Great Teacher Onizuka. Lacrado do 1 ao 5. Alguns volumes avulsos de Bleach. O que que eu tenho aqui? Eu tenho do 1 ao 10. Do 1 ao 11. O 15, 16 e 17. Todos eles avulsos lá no site. Alguns volumes avulsos de Gantz. Tenho 8, 9 e 14. Pera aí. Gantz 8, 9 e 14. Zetai Karechi do 1 ao 4. Também vou vender esse pacote já junto. The Lost Canvas Gaiden, volume 2 avulso. Samurai Champloo completo com 2 volumes. Meu anime favorito. Alguns avulsos. Fruits Basket, volume 23. Sakura Card Captors, 23 e 24. Yonegai Twitcher. Volume 2 avulso. X, 1999. O meu mangá favorito da Clamp. Ah, um pacote de Negima. Vários volumes de Negima que eu estou vendendo avulso. 43 até o 51 e o 71. Tem mais Bleach avulso aqui. Volume 20, o 19 e o 21. Com 22, 23 e 24. Essa coleção aqui é muito procurada. Super rara. Meitsama completo com 18 volumes. Mais alguns volumes avulsos de Gantz. Os volumes 1, 2, 3 e 4. Também avulsos lá no site do Capitão. Oran Host Club completo com 18 volumes. Soro no Tashimonô completo com 20 volumes. E para encerrarmos aqui o nosso Unbox, uma coleção quase completa, faltando o volume 34 da coleção japonesa. Gantz, cara. Olha isso aqui. Eu encontrei. Consegui uma coleção dessas. Impressionante. Ai, caramba. Tá até difícil de tirar aqui. Impressionante. Muito linda mesmo. Coleção de Gantz em japonês. Tá faltando só o volume 34. Se alguém já quiser comprar, é só chamar. Quem não quiser... Na verdade, eu nem coloquei no site ainda, porque tava faltando 34. Mas quem tiver interesse, chama no inbox, porque ela vai ficar parada por enquanto até eu conseguir importar o volume 34. Tá? Mas ela é linda, 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 linda. Vejam só. E esse foi mais um unboxing aqui do Capitão Nigiri, comemorando 6 anos de loja. Muitíssimo obrigado pra você que ficou até o final do vídeo. Muitíssimo obrigado a você que acompanha o trabalho do Capitão Nigiri, que dá uma força de alguma forma. Principalmente, muitíssimo obrigado de coração a todos que realizam seus pedidos aqui no site. Eu ainda vou fazer mais um videozinho falando um pouco sobre o ano de 2019. Fazer uma retrospectiva e mais um agradecimento mais formalizado, né? Mais oficial pra vocês. Afinal, a gente tem uma jornada aí muito longa. São 6 anos de muita luta. E eu tô extremamente feliz de estar aqui e estar aqui com vocês, principalmente. A família Capitão Nigiri hoje tem um tamanho, assim, considerável. Eu converso com pessoas do país inteiro. Eu tenho certeza que muita gente entende as ideias que eu quero passar por aqui pro meu trabalho, tá? É muito importante a presença de vocês, porque a família Capitão Nigiri tá cada vez maior. E a gente sabe que família, quando fica grande, minha gente, é mais uma boca pra alimentar, né? Então, muito obrigado a todos vocês que estão aqui apoiando a nossa jornada. E é isso. A gente se vê em breve no vídeo de agradecimentos. Até a próxima, gente. Câmbio é desligo.